Obrigado Jesus, eu te amo. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chora se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chora se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Obrigada Anderson, obrigada. Obrigada.